Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer A experiência da confiança em Deus Ela passa o tempo todo Pelas oportunidades que nós temos De perceber a nossa fragilidade A nossa indigência A nossa incompletude E ao mesmo tempo Percebendo tudo isso A gente lançar os olhos para o céu E isso é uma metáfora, né minha gente Lançar os olhos para o céu É uma metáfora do lançar os olhos para dentro Deus nos habita Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida Ela é sempre manifestada Através de situações muito concretas É claro Nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus Ele está agindo de maneira sobrenatural Em nós o tempo todo Eu sempre compreendo Esse agir de Deus em nós É como se ele tecesse bastidores Que nós desconhecemos É como se a delicadeza do seu amor Construísse para nós um chão Onde nós colocamos os nossos pés Sem saber que estamos colocando A ação de Deus Engloba tudo o que somos Não há nada Que possa ficar fora Desse seu amor Dessa sua misericórdia Onde é que nós podemos encontrar o Senhor No mais profundo do nosso coração Então toda vez que nós nos voltamos À busca deste Deus Quando nós gritamos por ele É aqui dentro que ele nos responde Sim É na nossa humanidade É na dimensão da nossa consciência Daquilo que nós temos de mais íntimo Que Deus vai nos falando Vai nos revelando E vai nos colocando No âmbito dessa confiança A experiência da confiança Vai nos colocando assim Acordo de manhã Coloco minha vida nas mãos de Deus E vou prestar atenção Onde é que ele vai me dizer sim E onde é que ele vai me dizer não E sempre percebendo Que o não Que ele me coloca Quando uma situação não dá certo É uma forma que ele tem de me proteger Porque o pai que ama o filho Diz não com o único objetivo De proteger o filho Não é tudo que o pai nos diz sim Não é tudo que a mãe vai dizer sim E é claro que quando nós escutamos o não Uma contrariedade se estabelece dentro de nós Eu sempre gosto de dizer Que às vezes nós somos muito injustos com a gente Quando a gente coloca metas muito difíceis De serem alcançadas Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno Esqueça então Mas a gente pode experimentar Um pouco daquilo que seria a plenitude E a confiança em alguém é assim Quando você descobre alguém que cuida de você Das suas coisas Com um zelo que talvez nem você consiga É aquela velha história Você poder dar o seu cartão de crédito Com a senha Sabendo que o outro não vai lhe prejudicar Ou então você abrir a sua vida Abrir o seu coração Contar aquilo que lhe pesa Sabendo que o outro não usará Daquilo que você conta Contra você depois A confiança minha gente Ela estabelece dentro de nós Uma harmonia espiritual Rara Bonita demais Agora quando existe a confiança Minha gente Nós vamos ouvir o não de forma diferente Eu tenho pedido muito a Deus Essa graça De poder confiar Que aquilo que está acontecendo na minha vida Não é nada mais nada menos Que é a vontade dele É claro Eu trabalho para que as coisas aconteçam Mas quando elas não dão certo Quando não acontecem Eu tenho de ver ali Motivado pela confiança De que Deus está me protegendo naquele momento E essa ação misteriosa Sobrenatural Pertence à dimensão da fé Eu creio nessa ação miraculosa de Deus Tanto é que eu não fico pedindo a Ele Que faça milagres na minha vida Não tenho o hábito de pedir a Ele milagres Porque eu tenho consciência Que viver bem a minha vida É de alguma maneira Corresponder a esse milagre Que nunca termina na minha história É um projeto bonito para a vida Né gente Vou pedir menos Confiarei mais Vou pedir menos Porque sei que Deus sonda o meu coração E sabe o que de fato eu preciso Conhece todas as dimensões da minha vida Conhece os meus sentimentos Tenha acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar Nós amadurecemos demais Quando a gente começa a caminhar Numa fé que pede menos E oferece mais Numa fé que pede menos E confia mais Ah padre Mas eu preciso pedir Porque na oração A gente pede Deus nos deu o direito de pedir Claro Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir Eu estou dizendo que A medida em que você avança na sua fé Você terá menos necessidade de pedir Porque você confiará cada vez mais Aí o que vai acontecer Você vai sair do âmbito dessa troca Que muitas vezes a fé parece ser Eu peço a Deus Ele me dá E eu devolvo a Ele amor Fidelidade Não A confiança não comporta Essa troca Essa mercadoria Que muitas vezes nós fazemos com Deus Essa relação mercantilista É claro que vez em quando Nós temos situações Urgentes Em que a gente corre Oh meu Deus Temos misericórdia desse Temos misericórdia daquele Temos misericórdia de mim Tantas situações nós pedimos Você pede A sua fé lhe permite pedir Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa Senão você contar a Deus em segredo Ou em particular Eu gosto de dizer isso Rezar é a gente ser recebido Em audiência particular por Ele Toda vez que eu me coloco Em oração Eu estou sendo recebido Em audiência particular É a oportunidade que eu tenho De dizer a Deus Os meus segredos Os meus medos Os meus desejos Aquilo que talvez Eu não tenha coragem De dizer ao outro A Ele eu digo E é tão bonito Quando a gente encontra pessoas Que já conseguem viver A fé sem pedidos Sabe? Aquela fé que confia Ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos Todos os dias Eu sei que a gente tem ânsia De pedir a Deus muitas coisas Mas se a gente tem uma fé Pautada na confiança A gente não precisa nem formular Os nossos pedidos Porque nós sabemos Que Deus sonda As nossas necessidades Mesmo que se a gente For honesto Boa parte das coisas Que nós pedimos a Deus Nós não precisamos delas Dela A gente pede muitas coisas Que estão diretamente Ligadas às nossas vontades Aos nossos desejos Seria muito mais interessante Se a nossa oração Fosse de confiança Dando a Deus O direito de fazer em nós Aquilo que Ele sabe Que nós precisamos E por isso que eu sempre digo Que a gente tem que sensibilizar A nossa alma Sabe? Como se você espetasse Uma agulhinha Para poder sentir a dor Você sensibiliza A sua alma Para que você tenha Cada vez mais Você estimula Através de leitura De uma música Hoje mesmo Vindo para cá Vim ouvindo Uma mesma música De lá até aqui Parece meio neurose, né? Mas é que Deus Me falou tanto Daquela música Me falou tanto Através daquela música Ah, eu não pensei Estava sozinho Não pensei duas vezes Vou ouvir Vou ouvir E aquela música Entrando no meu coração Eu sensibilizo ali A minha alma Para que a minha viagem Seja uma oração Então o tempo Que eu levo de Itaubatec Entre aqui Uma hora de viagem É uma oportunidade Que eu tenho De rezar De estabelecer com ele Uma comunhão E sentir que a sua mão Me sustenta Que a sua mão Me protege Que a sua mão Me orienta Tenha coragem De silenciar As suas perguntas Experimente Esta presença Consoladora De Deus Que se estabelece Em nós A partir de um vínculo Definitivo De amor De fraternidade De fidelidade Confie Confie naquele Que te ama É assim humanamente Humanamente Nós temos Confiança Em quem nos ama Por isso É tão importante Descobrir o amor De Deus Porque quando a gente Se sente por ele Amado Nós naturalmente Vamos querer Essa confiança Vamos buscar Essa confiança As vezes Minha gente Nós não amadurecemos Porque a gente Fica insistindo Em pedir a Deus Aquilo que a gente quer Mas o que nos amadurece É quando Deus Nos oferece Aquilo que de fato A gente precisa Entre o que a gente quer E o que a gente necessita É muito É muito diferente Mas só a confiança É igual aquela velha história O que você quer que eu faça Por você O outro nos pergunta E aí a gente devolve a ele O que você acha Que eu preciso Porque as vezes Eu vou pedir ao outro Que ele faça por mim Aquilo que eu estou querendo Naquele momento Mas ele Porque já me conhece Um pouco mais Porque já está percebendo A ambiência da minha vida Com um pouco mais De profundidade É capaz de oferecer Aquilo que eu de fato preciso Aí ele vai até Me contrariar um pouco Então tá bom Eu não vou fazer Aquilo que eu sei Que você quer Mas eu vou fazer Aquilo que eu sei Que você precisa É muito bom As vezes minha gente A nossa passagem Pela vida do outro É muito breve Mas pode ser Tão significativa As realidades breves Podem ser significativas Isso é uma questão De empenho Sabe Quando você deposita O todo da sua alma Naquele mínimo Naquele mínimo que você faz Quando o seu encontro Acontece de verdade De repente Você é atendente De uma loja Você tem a oportunidade De atender Aquele que entrou De fazer o bem De fazer o bem A ele Com o seu jeito De ser As vezes É só o que eu posso Fazer pelo mundo É tratando bem Os que se aproximam De mim É oferecendo Né O tudo que sou Naquele mínimo Que me é pedido Dentro de casa É impressionante Como nós Negligenciamos Essa oportunidade De ser assim Um para o outro E geralmente A gente confia Quando a gente Está cansado Eu as vezes O meu cansaço Dentro das minhas viagens É tão profundo Que eu fico indisposto Até de escolher O que eu vou comer Chego no restaurante No hotel Vamos ter pouco tempo Para descansar E já ir Dar continuidade Na viagem Aí a minha assessora Me liga O que você vai querer comer Aí eu confio Pede aquilo Que você acha Melhor É uma forma Que eu tenho De descansar É uma forma Que eu tenho De dar ao outro A possibilidade De estabelecer Comigo De crescer Comigo Ainda mais Nessa confiança É um exemplo Bobo Minha gente Mas a oração Não é outra coisa Senão Dar a Deus O direito De escolher O cardápio Dar a Deus O direito De escolher O alimento Que nós precisamos Ingerir É por isso Que quanto mais A gente se afasta De Deus Maior é a nossa Incapacidade De perceber As regras Do bom senso Aí nós vamos Ficando aquelas pessoas Insuportáveis Por que? Nem mesmo Os atributos humanos Que deveriam facilitar A nossa vida social Estão prevalecendo Em nós Nesse tempo Onde tantas agressões Tantas agressões gratuitas As redes sociais Onde as pessoas Estão tão emburrecidas Por causa dos seus Posicionamentos políticos Por causa das suas opiniões A gente agride o outro Com tanta facilidade A gente deprecia o outro Com tanta facilidade Nós Porque somos cristãos Não devemos Engrossar esse time Não Já tem gente demais Falando mal Já tem gente demais Sabe? Colocando os ódios Para fora É impressionante Como nós queremos Combater a crueldade Com crueldades Ainda piores Sabe por que? Porque na tentativa De consertar a crueldade Nós somos ainda mais cruéis Aí a gente descobre Que nós estamos No oposto Do que Jesus nos ensina Você não pode Tentar curar Uma crueldade Com outra crueldade E o mundo vai ficando Cada vez mais doente E nós vamos Entrando nesse jogo Doente Muitas vezes Ficamos paralisados Paralisados Pelos acontecimentos Às vezes Nos acontece Uma coisa ruim E a gente fica Ali meses Parados Naquilo que foi ruim Não viramos a página Não damos Continuidade A vida Aí perdemos A oportunidade De viver A beleza Dessa música Ir pra frente Sem Me Sem me fatigar Vou com asas Pois confio No Senhor É assim que funciona Eu quando Eu permito Que os acontecimentos Ruins Sirvam apenas Como uma escada Pra eu poder Galgar um lugar Mais alto Eu estou fazendo Justiça Ao sofrimento Que me ocorreu Agora Quando eu fico Nivelado nele Não alcanço Absolutamente Nada do que ele Pode me propor É por isso Que a gente Precisa ficar Muito atento Aos sofrimentos Que a gente Tem passado Que a gente Tem experimentado As perdas Que a gente Viveu Porque tudo isso Pode Servir Para nós Como Uma escadaria Que nos leva Para a cena Às vezes Às vezes Eu fico pensando Que nós Não temos A ideia Do que nós Podemos Como pessoas Um ser humano Não tem ideia Do que pode Fazer Pelo outro Ainda mais Se estiver Visitado Pelos princípios Cristãos Que nos ensinam O tempo todo A jogar a nossa Alma para fora Vamos sair Das nossas Mesquinharias Vamos parar De amassar O pão Do nosso De sabor Das nossas Mazelas A minha vocação É buscar As alturas A sua vocação É buscar As alturas Mas nós Jamais Conseguiremos Alcançar Essas alturas Se a gente Ficar preso A tudo isso Que é mesquinho Em nós Se nós Ficarmos presos A uma experiência Religiosa Que não Nos permite O aprimoramento Do ser Se nós Ficamos presos Em preces Que de Definitivamente Não nos aproximam De Deus Mas são apenas Uma verborragia Um palavreado Sem sentido Que não Repercute Dentro de nós Volto a dizer Uma fé Que se manifesta O tempo todo A partir de pedidos E não A partir de confiança Eu quando Peço Alguma coisa A Deus Eu corro O risco De estar sendo Movido Pelas minhas Necessidades Superficiais Bobas Porque nem Sempre eu sei O que de fato Preciso Por que que não Vou dar a ele A carta branca Por que que não Daria a ele O acesso A tudo isso Para ele Reger a minha vida Se eu faço Essa experiência Com uma outra Pessoa Se eu faço A experiência De confiar A minha vida A uma pessoa Que também é Marcada por limites Como eu sou Como eu sou Não farei isso Com Deus Essa presença Máxima Extraordinária Em mim Em você Agindo em nós Através da nossa Consciência Iluminando-nos Traçando os nossos Caminhos A partir do bom senso Sim Deus nos orienta Através do nosso Bom senso Se você quiser Identificar se aquilo É para você Ou não Use o seu bom senso A voz de Deus Repercute profundamente Ali No momento em que Nós ousamos Escutar A voz interior Que em nós Funciona como bom senso É essa confiança Que nós precisamos Buscar diariamente Volto a dizer Para que a nossa fé Deixe de ser De pedidos E passe a ser De entrega De confiança Aliás A confiança É uma das mais belas Virtudes Que nós podemos Experimentar em uma pessoa Você sabe muito bem disso A vida nos ensina Que nada pode nos enriquecer Mais do que a gente Ter pessoas Em quem a gente confia Pessoas com as quais A gente conta Tão raro nos dias de hoje As pessoas se descartam Tão facilmente As pessoas fingem amor Fingem fidelidade E de repente Quando a gente se descobre Fazendo uma experiência Positiva De confiança Com alguém É como se um conforto Existencial Pudesse trazer um sentido Muito pleno A nossa vida Quando eu tenho A oportunidade De passar pela vida De uma pessoa E fazer o bem É Deus que está passando Na vida daquela pessoa Através de mim Quando você tem A oportunidade De oferecer O seu conhecimento Para facilitar A vida do outro É tão bonito Quando nós encontramos O profissional Que faz questão De ensinar ao outro Aquilo que sabe Quando você vai ser Atendido por um médico E o médico E o médico faz questão De olhar no seu olho E de explicar O que você tem Como será o tratamento Por que que talvez Você tenha tido aquilo Quando ele coloca O conhecimento dele Para ajudar A aliviar a dor A sua ansiedade A sua angústia Eu posso ir Muito além De onde estou Isso é uma verdade Eu ainda não alcancei Tudo o que posso alcançar Como padre Como homem que sou Você ainda não alcançou Aquilo que você pode alcançar Como pessoa Tantas virtudes À nossa espera Tantas coisas bonitas Podendo serem vividas E a gente não vive Porque a gente não chega lá Às vezes nós somos cruéis Assim dentro da nossa casa Nós queremos combater Uma crueldade Com uma outra crueldade Ainda maior E justificados Nós nos justificamos Porque somos cruéis E perdemos a oportunidade De sermos essa mão de Deus Na vida do outro Tanta gente sofrendo hoje Minha gente Tanta gente Tanta gente nas UTIs Tanta gente nos hospitais Abandonados Sozinhas Tanta gente na prisão E o mundo cada vez mais cruel Porque falta Essa consciência Do que nós podemos Quem são os nossos inimigos Hoje? Eu gosto de pensar Que o pior inimigo Que eu tenho Sou eu mesmo Quando eu Consciente Ou inconscientemente Fico colocando obstáculos Ao meu crescimento Por exemplo Quando eu deixo prevalecer O meu ciúme A minha vaidade E eu perco a oportunidade De alcançar Algumas dimensões do ser Que só podem ser alcançadas Se eu não estiver Sob o domínio Do meu ciúme Se eu não estiver Sob o domínio Da minha vaidade Então A minha oração De confiança Ela será sempre Uma abertura De coração Que me colocará Diante de Deus Assim Senhor Tu sabes O que é melhor Para mim Me dê esclarecimento Proteja-me Das ciladas Do demônio Para que eu não Me desvie Do caminho Que me levará Ao lugar Que o Senhor Gostaria que eu chegasse A gente sabe Que a plenitude Não é para nós Isso é só depois Na eternidade Humanamente A gente nunca vai Experimentar a plenitude Não cabe dentro de nós O que é pleno Nós não suportaríamos Para usar uma linguagem bíblica Nós somos Vasos que não suportariam O líquido da plenitude Não é assim? Em muitos momentos Da Sagrada Escritura Você tem A plenitude Como uma proposta Para o futuro Nós humanamente Nós não suportamos O que é pleno Não damos conta disso Então a gente vai em partes E é assim que a gente se realiza Mas a oração do dia a dia É interessante demais Você começar a perceber Que você pode fazer A sua vida Toda ela Ser oração Então está dentro do carro Seu pensamento se eleva E você começa E você começa a tratar Com ele As suas questões E você começa A dividir com ele As suas ansiedades Tem gente que fica Amassando o pão Do dissabor o tempo todo O tempo todo Está reclamando da vida O tempo todo Está reclamando da vida Minha vida não presta Minha vida é isso Minha vida não presta Minha vida não presta Minha vida não presta Abre a janela dessa casa Para de amassar esse pão Vai fazer um trabalho voluntário Vai encher a sua alma De alegria De outra forma Vai descobrir Que você pode ser Mão de Deus Na vida de outra pessoa Pare de idealizar a vida A vida não é perfeita Para ninguém Se eu tiver a oportunidade De abrir o meu coração Você vai ver Que minha vida não é perfeita A vida do Cristo Não é perfeita A vida de quem nos assiste Não é perfeita Nós não podemos idealizar Às vezes você olha O outro Nossa como a vida Daquela pessoa é maravilhosa Você não sabe Você desconhece Os bastidores Que aquela pessoa Precisa enfrentar diariamente Vida perfeita Ninguém tem Agora nós temos A oportunidade De descobrir Um significado Para essa vida E torná-la Cada vez mais bonita É como conhecer Outra pessoa A gente confia À medida em que A gente conhece Você não começa Você não fica confiante Da noite para o dia Você pode até Se encantar Da noite para o dia Mas o encantamento Ainda não é confiança A confiança A confiança Ela só se estabelece Entre duas pessoas À medida em que Nós vamos vivendo As provas Que vão purificando Aquilo que depois Mais cedo Desculpe Aquilo que mais tarde Nós chamamos de confiança São gestos pequenos Que a gente vai Identificando Que ali a gente pode confiar E é por isso E é por isso que A fé em Deus Ela vai amadurecendo E vai colocando Em nós Uma confiança Confiar Minha gente É tão bonito A gente caminhar Na direção De uma fé Que se expressa Pela confiança Não entendo nada Do sofrimento Que agora me ocorre Mas eu confio Senhor Não tenho ideia De onde essa dor Possa chegar Não sei porque Que ela chegou E não sei Aonde ela vai chegar Mas eu confio Que o Senhor Está cuidando de mim Neste momento Use acreditar assim Que Deus conhece Todos os seus sentimentos Que Deus conhece Todos os seus pensamentos E que tudo aquilo Que hoje em você É sofrido Por Ele Está sendo cuidado Olha minha gente Eu digo como padre Anuncie o Evangelho Todos os dias De alguma forma Eu anunciei Nunca vi Uma palavra No Evangelho Que fosse desfavorável A uma pessoa Que a palavra Ela pode ser A expressão De um bem querer Ou de um mal querer Nunca encontrei No Evangelho Nunca encontrei Na Sagrada Escritura Na palavra de Jesus Alguma coisa Alguma frase Algum conselho Algum gesto Que pudesse ser Expressão de desamor Não Em todos os momentos Em todos os encontros Jesus somente quer Pretende Beneficiar as pessoas Com o crescimento Com a vida nova Com a ressurreição Com a superação De tudo aquilo Que no passado Não valeu a pena É sempre Uma palavra Amorosa É sempre Uma palavra Dedicada Ao crescimento Tensionando O crescimento Isso é Puxando Para crescer Não valeu a pena Não valeu a pena Não valeu a pena